Ai jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente. Então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também. Que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes. O dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui. E todo dia você vê os dois e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal jovens, trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparecem, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Corrêa, o melhor editor do Brasil. E a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune. Primeiro, redes do senhor Rafael. Segundo, redes de Dona Nune. E agora a gente vê o paraíso do cupom antes. Por quê? Porque o tio tá de cupom novo. Almarevolucionaria.com. O pessoal fica pedindo, João, eu quero livros que falem de religião e marxismo. Então cola na almarevolucionaria.com. Mete o cupom assim, disse o João 15. Ai, João, mas eu queria ainda mais cupons novos. O tio fechou a parceria mais pica de todas. Parceria gigantesca. Editora 34. Sim. Todos os livros maravilhosos, edições maravilhosas com 30, 30, 30, 30% de desconto no site inteiro. Editora 34.com.br. Mete o cupom assim, disse o João. E os cupons antigos, João, continua tudo lá. Tem nosso cupom na revolustor, revolustor.com.br. Assim, disse o João, 20, 20% de desconto a partir de dois pôster. Tem cupom na Lava Palavra. Tá o link do Lava Palavra aqui embaixo. Assim, disse o João, 15. 15% de desconto na Lava Palavra inteira. Ah, João, mas eu quero fazer cursos. Tem curso da classe esquerda. Entre em classeesquerda.com e mete o cupom assim, disse o João. Mas, João, eu quero aprender mandarim. Sim, então fala xixi, guham, e lá o xixi. Guhammandarim.com.br. Assim, disse o João, 20, 20% de desconto. Ah, João, mas eu quero comprar mais livro. Tem na ruptura o cupom assim, disse o João. Tudo em caixa alta também. Mas, João, esses livros não me bastam. Eu preciso dos livros deliciosos das ciências revolucionárias. Então, entre em ciênciasrevolucionárias.com e mete o cupom assim, disse o João. Tudo separado, tudo bonitinho. João, me libera, João. Eu quero ver o vídeo, João. Você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês. 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no âmulo pra fazer isso acontecer. E eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então, manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João. Arroba gmail.com. A partir de 5 reais você concorre. E não é só desse jeito. Você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem apoia-se. Tem padrinho. Tem o caralho a quatro. Ah, João, eu moro na Cochichina. Em 1342. Então, manda o Paypal. Tem Paypal também. No mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau. Olá, jovens. Estamos aonde? Estamos no Brasil. E eu quero saber cadê a galera. A galera da droga. Precisamente às 4h20. Confira seu relógio. Precisamente às 4h20. Estamos gravando. Às 4h20 lançaremos. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindas. Sejam todos muito bem-vindos. E sejam sempre bem-viades. Por quê? Porque estamos no Brasil com uma live 100% style. A gente quer se drogar. Tá eu, você e o Zubu Mafu. Já zeramos a porra do Strindec inteira. E seja na camisa da amizade. Tá? Bote sua camisa da amizade. Birutuber. Bote sua camisa da amizade. Toilders. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com quem? Com o camarada carro de review. Como eu amo o camarada carro. Beijos para o camarada carro. E ele hoje está trazendo esse câncer sobre quatro rodas. Essa doença automotiva. Esse atentado contra o bom senso. Esse ariete no cu da razão. Chamado Renegade. Esse uno bombado de asteroide. Ah não, não é possível pai. Que que foi dessa vez, meu filho? Deu problema no seu carro de novo? Eu acabei de te falar que eu tô gravando, meu amor. Me ajuda. Dois segundos, gente. Eu volto. Três semanas depois. O Voicemeter, filha da... Estamos de volta. Jovens. O Renegade, cara. Cada geração. Cada geração tem o Honda Fit que merece. Tá? Eu tinha falado isso aqui com vocês. E eu vou falar de novo. Sabe por quê, cara? Porque eu odeio o Honda Fit e tudo que ele representa. O Honda Fit, cara. E o Toyota Corolla. Os dois a 88 km por hora. Por quê? Porque é carro de tiozão e tiazona. Velho. Facho. Palmolão. Cucky. Desgraçado. Filha da puta. Zap. Zapero. Que rasga dinheiro numa merda que não vale. e fica dirigindo a 14 km por hora na estrada no meio de duas porra de pista abraçado com o volante. Tá? Abraçado com o volante. É carro de quem não sabe dirigir. Não sabe dar valor em dinheiro de trabalho. Porque se a pessoa pega o dinheiro dela e rasga, enfia no cu pra comprar um Honda Fit, porque ela odeia o dinheiro dela e nunca, nunca trabalhou mais do que três dias na vida. É que a merda não vale. A manutenção é cara, as peças são cara, 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 lixo, lixo. Tudo caro, caro, caro. Lixo. Não consegue colocar três malas no porta-mala daquela desgraça. Ninguém tem aquela porra sabe dirigir. Pronto. 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 Agora eu tô feliz. Tá? Porta-mala do Fit é grande. Não cabe um cadáver naquela porra. Eu venho do centro-oeste de Minas. Eu mensuro carro em cadáver. Eu bato o olho no carro e eu falo, quantos cadáver cabem nessa merda? Tá? É assim que eu mensuro porta-mala de carro. Não cabe. Não cabe. Não cabe um cadáver naquela porra. Saudades Landau. Obrigado. Vamos voltar aqui pro vídeo. Hoje nós estamos trabalhados na força do ódio, gente. Tá? Vai, desgraça. Tranquilo. Esse aqui agora é, sem dúvida, o pior carro que a gente já gravou. Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios por quê? Meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci. Antes que eu possa me alongar sobre o ápice da classe média ser... É isso, cara. É isso, cara. É isso, velho. O Renegade, cara, é o carro do patriota corno, cara. É o carro do patriota que passou três meses acampado, tá? O Renegade é o carro desse cara aqui, ó. Se o cara tem Renegade, ele grita miau. Ele grita miau. Tá? Comprou um Renegade, grita miau. Tá? Grita miau. Tá? Miau, miau. Velho, vocês falaram do Lidl Vinicim, deixa eu contar um segredo pra vocês. Tava eu no broxado e tava na mesa. Eu, o Maurição e mais uma galera da produção falando mal de Renegade. Aí chegou o Vinicim todo feliz, atrasado, como sempre, mas todo feliz. Todo feliz, todo feliz. Aí ele chegou todo feliz. Galera, tem uma notícia pra vocês. Não, espera aí que nós estamos falando. A gente descendo o pau no Renegade. Descendo o pau no Renegade. Carro de cuck, de filha da puta, de vagabundo, de patriota corno. Quem que é o imbecil que gasta 120 mil reais num carro merda, num golzinho, num palho bombado. Enfiaram um Deca num palho e fizeram aquela merda. Carno de liberal filha da puta, não sei o quê. E aí, Vinicim, qual que é a tua novidade? Ele literalmente tira a chave do Renegade dele do bolso e fala, eu comprei meu primeiro carro, né? Tava todo feliz. Vim dividir com meus amigos. Ó, velho. Tá duvidando de mim? Pergunta pro Maurição. Pergunta pro Magal. A gente tava falando, cara. A gente tava falando, cara. Que carro de filha da puta, que não sei o quê e tal. Ele, não, não. Minha novidade é que, ó, comprei meu primeiro carro. Vim dividir com meus amigos, tá? Falei, é isso. Tem mais é que tomar no cu mesmo. Tem mais é que se fuder pra largar de ser trouxa. Tá? Tadinho do Vinicim, né, cara? Mas é isso. Às vezes o sujeito é enganado. Tá? Agora deixa eu contar um negócio pra vocês. Não é só você pagar 120 mil num uno que não aguenta subir três quadras, não. É você pagar 120 mil num uno que não aguenta subir três quadras, que a mecânica é uma merda, que não é se, é que vai estragar. E na primeira vez que estragar, ele sobe o preço automaticamente pra no mínimo 125 mil. Tá? Não tem conserto dessa merda que custe menos que 5k. Tá? Eu tenho amigo meu que é dono de oficina. Tá? Se você der sorte demais, você vai pagar 3,5. Essa merda, velho, estraga igual água, cara. Igual água. É um cuide com asteroide. Que foda, nem sei quem que é. Eu te amo, patrocinador do Carro de Revil. Se você segue a gente, talvez você goste de carros. E se você gostar muito de carros, provavelmente você coleciona miniaturas. E talvez você tenha tantas que nem sabe mais explicar. Só que agora, você pode. Ei, vó. Eu não gasto todo o meu dinheiro em carrinhos. Eu compro as minhas miniaturas colecionáveis na Stage Store. Os melhores preços nas miniaturas mais quentes do mercado. E talvez eu também tenha compulsão. Mas peraí. Você é comunista e tá fazendo um ad? Sim. 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 E que bom que tá fazendo. E espero que mais gente do nosso campo apareça. E esse foi o ad mais do caralho de todos. E o meu menino adora miniatura. E eu vou passar a comprar, meu irmão. Só na Stage Store. Cadê a porra do logo da Stage Store aqui? Vamos voltar. Nós vamos ver o ad de novo. Nós vamos ver o ad de novo. E eu vou comprar na Stage Store. E todo mundo vai comprar na Stage Store. E tá chegando dia das crianças. E meus filhos gostam de Hot Wheels. E você que tá vindo aí vai dar um Hot Wheels pra minha criança também. E tu vai comprar essa porra na Stage Store. E aí você vai mandar pra Stage Store. E vai falar Stage Store. Eu te amo Stage Store. Stage Store vai te falar. E quem não ama, baby. E vai sair fazendo a egípcia. Porque essa é a Stage Store. Ela é muito melhor do que todos nós. Juntos. Tá certo? Eu te amo Stage Store. Me patrocina também Stage Store. Muitos de carros, provavelmente você coleciona miniaturas. E talvez você tenha tantas que nem sabe mais explicar. Só que agora, você pode. Ei, vó. Eu não gasto todo o meu dinheiro em carrinhos. Eu compro as minhas miniaturas colecionáveis na Stage Store. Os melhores preços. Nós amamos a Stage Store. Eu quero todo mundo no... Eu falo Stage. Vocês escrevem Store. Stage. Vai lá, pô. Escreve Store. As miniaturas mais quentes do mercado. E... Talvez eu também tenha compulsão. Mas peraí. Você é comunista e tá fazendo um ad? Ha, 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 ha. Sim, eu preciso pagar as contas. Fora que aqui todo mundo ganha. A Stage Store mandou essa mini renegade para eu sortear... Morri. Morri, cara. Morri. Morri. Ah, para vocês. É uma versão 1x43 do carro oficial do Cidadão de Bem, que gosta de fazer trilha de bike. Gente, vocês querem entrar no submundo comigo? 10h54 da manhã. Vocês estão prontos para usar nóia? Estão prontos? 10h54 da manhã. Vocês querem entrar no submundo? Vamos entrar no submundo. Submundo da droga. Dos nóia. Tua vida vai acabar agora, nóia. Tá? Tua vida vai acabar agora, nóia. Submundo dos nóia aqui. Vamos entrar na Shopee. Tá? Olha isso aqui, cara. Miniatura. Panorama. Meu irmão, calma aí que eu vou achar. Tem as miniaturas de carro velho brasileiro, que é uma das coisas mais maravilhosas do mundo, cara. Tem de todos os carros. Tem de todos os carros. Tem do Ford XR3. Ford XR3. Ford XR3. Escort XR3. Tá? Eu quero a minha miniatura de XR3. Porra, cadê o negócio? Agora eu não vou conseguir achar para eu passar vergonha ao vivo, né? Shopee, filha da puta. Corno do caralho. Eu estava vendo isso, era no Shopee? Não, é no AliExpress. É no AliExpress. Por isso, AliExpress. Ô, caralho. Miniatura. Panorama. Eu consigo de um panorama? Vamos ver se eu consigo de um panorama. Não, cara. Não é esse tipo de panorama, filha da puta. Ford XR3. Azul. Aí, ó. Já achou minhas pesquisas. Já achou minhas pesquisas. Cadê, cara? Não quero produto patrocinado. Ô, velho. Vai tomar no cu também. Vai tomar no cu. Velho. Tem a porra dos negócios que eu não consigo achar, cara. Caralho, velho. Eu vou ter que pegar essa porra no meu celular. Que eu já fiz a pesquisa. Ah, que desgraça do caralho também. É só para eu passar vergonha. Todo mundo rindo. Todo mundo falando. Ah, que filha da puta. Otário do caralho. Queria mostrar o bagulho e não conseguiu. Aí, agora. Aqui, ó. Só para vocês verem. Aqui. Olha essa desgraça aqui. Está vendo, cara? Esse aqui é o submundo real, cara. Está vendo? Olha aqui. Lá não aparece, não. Mas olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma miniatura, cara. Miniatura de um Ford XR3, velho. Tá? Miniatura de um Ford XR3, cara. Eu não consigo achar essa desgraça lá. Mas eu consigo achar aqui. Olha que desgraça, velho. Aqui. Vocês veem, cara. Ô, bicho. Tem miniatura de Ipanema, velho. Tem miniatura de tudo, cara. Tem umas miniaturas fodidas de um Zopalão, velho, cara. É lindo, cara. Enfim, sabe onde que vai ter isso muito melhor e que funciona? Na Stage Store. Eu tô puto, eu falo palavrão. No 7 de agosto, a próxima segunda, a gente vai ter uma live na Plataforma Roxa, onde você vai poder concorrer a essa miniatura. Para os membros do canal, vai ter o sorteio dessa bela McLaren 2022. Eu queria muito que ela ficasse... Ô, bicho. Tá errado. Tinha que sortear a McLaren pra qualquer um e o Renegade só pros membros do canal. Tá? Aí ele errou. Aí ele errou. Tá? Aí ele errou. Tá? Nessa ele errou. Pra mim. Mas ela vai para um dos membros do canal. Então vire membro e ajude a manter esse projeto. O vencedor vai ser anunciado no próximo review. Obrigado mesmo, Stage Store, pela moral. Sigam eles no Instagram e ajudem quem apoia a gente. Então chega de enrolação e de volta pro vídeo. Divulga a lojinha aí, Aline. Esse aqui é um dos reviews mais esperados e definitivamente um dos que a gente mais testou o carro. Foram mais de 500 quilômetros dentro dessa jabiraca. A gente foi pra São João Del Rey com ele. Foi um bate e volta pro primeiro encontro CDR. Eu quero entender como isso aqui se tornou um dos mais vendidos do mercado. Sendo que é um dos carros mais paias do que eu já andei na minha vida. É curioso porque muitos ficam pé atrás de falar mal da Renegade. Com medo de voar em Copo Stanley em sua direção. Logo de cara eu vou te adiantar. É um carro bobo, com um motor mais fraco que o sinal da Oi. Cara, o motor é ruim. Não tem potência. Não tem recuperação. Se você precisa de descer uma lenha pra ultrapassar alguém numa estrada, não vai. Não vai. Sabe? É pesado. O porta-mala é uma merda. Abre o porta-mala de uma Renegade e se pergunta quantos cadáver cabem aqui dentro. Você faz a pergunta. E que bebe mais que os caras da Atlética do curso de Administração. O espaço interno é o mesmo de uma cela de prisão em Bangu 8. E o porta-malas é menor que a minha motivação para sair da cama. Tudo nesse carro é irritante. Quando você vai trancar o carro, ele buzina. Quando você vai destrancar o carro, ele buzina. Às vezes você para o carro às duas da manhã na rua e as pessoas ao redor querem dormir. E você não quer chamar a... Isso é uma coisa que eu fico puto, cara. Esses alarmes que tranca buzinando, cara. Eu fico puto com essa merda, velho. Eu fico puto com essa merda, cara. Porra, velho. Que desgraça. Atenção. Aí você pensa... Eu adoro as cachetas que ele usa para pôr nas placas, né, velho. As cachetas são sempre boas, cara. Listerine, cara. Isso aí é o carro dos Reaça, cara. Além de tudo, o carro é feio, tá, cara? Eu vou te falar que eu acho esses carros quadradão, feio pra caralho, cara. Sabe? Os cara tenta fazer estilo jipe antigo e é só feio pra caralho. Pô, vou destrancar ali direto na porta porque esse pai não vai buzinar, né? Mas pior, ele começa a espernear como uma criança mimada quando quer comprar o novo boneco do Lucas Neto. O Start Stop é o mais inconveniente que eu já vi na minha vida. Ele sempre parece que o carro tá morrendo de uma forma trágica, fora que nos cruzamentos ele demora um pouquinho pra ligar. unido com o fato que esse carro tem zero torque em baixa. Chegando a ser potencialmente perigoso se o motorista da Renegade for lerdo. É isso. E deixa eu contar um segredo pra você. Sabe qual motorista de Renegade é lerdo? Sim. Tá? Nunca será um Lada. Nunca será um Gurgel. Me perguntaram aí. Ah, tem algum carro bom? Lada. Lada Niva. Você conserta aquela porra com dois cabides, uma linha de pesca e um bambu. Tá? Lada Niva, cara. Que puta carro, cara. Tá? Puta carro. Como a maioria deles são. Esse carro na estrada é triste. É um carro devidamente lerdo, ainda mais se tiver carregado. Pra estradas de muita serra e mão única, esse carro dá uma sofrida. E é perigoso. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Ouve do sujeito que tem mais de 500 mil quilômetros rodado nessa vida. Que dirige sem parar um segundo. Pra família inteira. Pra casa do caralho. Tá? Carro tem que ter recuperação. Carro sem recuperação na estrada é perigoso. Você bota em perigo você, sua família e os outros. Tá? E os outros. Tá? O que que é recuperação? O carro, quando ele tá atrás de um caminhão devagar, você tem que conseguir acelerar ele, passar o caminhão rápido. O carro tem que ter retomada. O carro tem que te dar a possibilidade de usar as poucas janelas que as estradas merda do Brasil te dão. Pra você ter uma viagem melhor. Pra você não ter que morrer atrás de um caminhão 170 quilômetros. Abraçado com essa desgraça. Tá? Aqui em Minas, nós chamamos isso de recuperação. Seu carro não recupera. Ele não recupera. Não recupera. Retomada. Tá? E essa porra desse carro tem zero torque. Tá? Ainda mais cheio. Ou, e não é tipo assim, ah, 1.0 é bomba. Contar um segredo pra vocês. O ninho mais pé de boi, 1.0, ele é 1.0, mas ele é levinho. Se você sabe trabalhar marcha nele, se você esguela o bicho até ele quase cortar giro, ele vai rapidão, meu irmão. O palio é a mesma coisa. O celtinho é a mesma coisa. Tá? O bicho vira um dragão, sai cuspindo fogo, quase cortando giro. Tá ligado? Você só não pode ligar ar-condicionado. Ligar essas porra. Tá? Então, meu irmão, meter uma segunda ali, reduzindo a segunda, giro, enfiou o pé. Na hora que tá batendo vermelhinho, você já passa, passa, passa. Aí é pica, meu irmão. Tá? Baixa a massa e taca o pé, meu irmão. 5 pessoas grandes não vão tão bem acomodadas. Não é um problema. 4 pessoas grandes não vão bem acomodadas na porra de um renegade. Eu andei no banco de trás dessa desgraça. Tá? Aí eu não cabia atrás do banco de trás do motorista. Eu falei, porra, justo. Eu sou grandão. Deixa eu ir pro banco de trás do carona. Também não cabe. No meio, também não cabe. 4 pessoas grandes não andam direito nessa porra. Tá? O carro é minúsculo por dentro. Minúsculo. Eu fico imaginando a coitada da família que tem que viajar nessa desgraça. Se você apenas carrega seu filho de 9 anos de idade e seus dois amiguinhos que mais parecem com goblins melequentos. Mas se você quiser dar carona para todos os seus amigos da Smart Fit, vai ficar faltando espaço. Agora, se você quiser colocar 4 pessoas e 2 fuzil para a FAL762, ele é o carro ideal para isso. A suspensão é macia em solos acidentados, ajudando a tropa a não perder a mira dentro do carro. Não à toa, esse carro se tornou queridinho pelos ladrões. Sendo um carro visado e com isso o preço do seguro fica mais alto. A qualidade do som original é ok, mas só depois daquela trabalhada na equalização. A central é meio 2017, mas faz a sua função. Ele é ruim de ver por fora, fazer vaga nele é meio difícil, principalmente porque não tem sensor de ré na frente. E precisa. A frente é alta e você acaba se perdendo no capô. E Deus, como esse carro é pesado. O problema não é na direção. Ela é uma direção elétrica, então é bem macia. Mas o carro é pesado. Você sente isso na hora de acelerar e principalmente na hora de frear. Mesmo com um disco nas 4 rodas, são mais de 1500kg somados com as suas tralhas, tendo que parar. Nas curvas ele é molenga, mas não é perigoso. Ou seja, olha que beleza, cara. Vamos pegar um Uno. O que está faltando no Uno? Peso. O que está sobrando no Uno? Motor. Vamos resolver isso. É um Renegade. É um Renegade. Resolver os dois problemas. Faltava para o Uno o peso, sobrava para o Uno o motor. Tirou o motor, botou o peso. Agora você tem um sapatênis com 4 rodas. Porque quando os pneus começam a cantar, você está longe do perigo. Mas cuidado, a barreira não é tão grande assim. Fica achando que você pode tudo, com essa suspensão elevada e pneu perfil alto, que uma hora você vai entrar errado com força numa curva e vai virar notícia como o cara que conseguiu sozinho fazer uma Renegade dar um 720 de ré. Ah, mas o acabamento é bom, tem soft touch. Malandro, isso aqui é no máximo uma Toyota de segunda linha. O soft touch é bem mais ou menos, é um pouquinho que tem ali no painel, nas portas é um plástico tosco, com tecidinho mais pai ainda. Tecidinho merda, mas olha isso, olha isso, plástico duro. Fiat, né? Ô dona filha. Botões de plástico vagabundo. Isso aqui vai descascar. Com certeza. Aqui, olha. Olha aqui, olha. Remendo, remendo não é barba. É barbinha? Para fazer parecer não. Ô, dona filha. Para ser mais palmolio que isso, só se esse carro se chamasse J-Quest. Jeep Renegade Sport 1.8 automático 2021. Coldplay, tá? O J-Quest ainda tem uma bomba peniana, cara. Tá? Eu quero discutir palmolice de banda com você, cara. J-Quest, cara, tem a bomba peniana. Normalmente ele tá mole, mas ele substituiu uma bola pra isso, tá? O J-Quest arrancou uma bola fora pra isso. Então, como ele tem aquela bomba peniana fixa, ele dá umas bombadinhas na bola e aí ele fica com aquele pau triste meia bomba, sabe? Pau triste meia bomba. O Coldplay não, cara. O Coldplay é só o micropênis broxolão, cara. Um micropênis mole e flácido. Um plateuminto com muretra, cara. É isso. O que que é o Coldplay? O Coldplay é um plateuminto com muretra passando no meio, tá? Isso é o Coldplay. O equivalente é cortar o cabelo naqueles barbeiros moderninhos pra no final o corte ficar horrível e ainda ter que pagar 50 conto e ter que tirar foto pra postar no Instagram deles. Se ele decepciona na interna, o motor é uma decepção maior ainda. É o clássico 1.8 e-torque, o mesmo motor do Cronos, do Punto, do Palio. O motor que para todos esses carros servia bem, mas para a Renegade, parece que são dois peixes dourados tentando empurrar um piano clássico. Talvez porque todos esses carros pesem 400 quilos a menos no mínimo, velho. E essa modinha de barbeiro é foda, viu, velho? Olha só pra você ver. Vou fazer a propaganda aqui do Calebão. Vou fazer a propaganda do Tales. Por quê? Porque os moleque estão na UP. Tá? Os moleque estão radicalizados. Tá? E com 50 conto você corta o cabelo, você faz a barba, você troca ideia, troca ideia de droga, fala de nóia, ouve música tops. A gente fica ouvindo Tiny Desk Concerts no YouTube, discutindo política, falando mal de burguês e ainda pega um troco. Sente esse rolê, meu irmão. Quase 140 cavalos no álcool não deveriam ser tão pouco, mas para todo esse peso, não rende legal. O carro... É na Campos Elíseos, aqui no Barroca. Ali eu não sei se é Alto Barroca. Ah, Barroca só. Campos Elíseos no Barroca. Tá? Melhor lugar de BH, cara. Sempre parece que tá se esforçando. O câmbio de seis marchas no modo normal sempre tenta jogar as rotações para baixo para economizar combustível. Só que... Cara, quem aqui já teve o desprazer de dirigir um carro automático feito de 2014 para trás? Eu quero mãos levantadas na plateia, por favor. Tá? Olha que merda, velho. Carro, tá? Carro de 2014, 2015 para trás, os câmbio automático era uma merda. Por quê? Porque eram os primeiros câmbios automáticos. Os caras não tinham as moral. Então, a relação de marcha, cara, é terrível. Terrível. Ou o carro tem giro de mais ou de menos. Não tem nada no meio termo. Tá? Então, o que que acontece? A porra desses carros automáticos velhos, eles consumiam muito, velho. Muito, muito, muito. E tava sempre cortando o giro errado. Bebe pra caralho e corta o giro errado. Sabe? O trem vai engasgando e bebendo. Engasgando e bebendo, cara. Nossa, velho. Que trem horroroso. Porque em baixas rotações, o motor tem menos torque que eu puxando o ferro. Ele só vem forte, de alta. Então, espere o câmbio fazendo reduzidas e tendo que gritar para subir alguns morros. Principalmente carregado e com ar ligado. É um carro 1.8, que anda como 1.6 e bebe como 2.0. O consumo é trágico. A gente rodando praticamente todo o tempo em estrada, fez uma média de menos de 7 km por litro no álcool. Ah, mas tinha 5 pessoas. Pô, sem mala, era pelo menos pra fazer uns 9, mano. 7 é bem paia. E como é carro alugado, é óbvio que eu não ia rodar na gasolina. Eu sou burro, mas não a esse ponto. Falando em estrada depois da viagem, eu tava absolutamente quebrado. Não foi a experiência mais agradável de todos pegar esse monte de estrada. E no final, minha coluna tava parecendo um saco de pudim que revirou na hora de levar pro almoço de Natal. Fora o cansaço de ter que ficar reduzindo marcha pra ultrapassar caminhão torcendo pra não vir ninguém. Tendo que calcular certinho pra ver se ia dar. Porque a Rene precisa do seu tempo. Tá vendo o que eu falei? Tá vendo o que eu falei? Que essa porra não tem retomada? Que essa porra não tem recuperação? Olha que carro merda, velho. Olha que carro merda, cara. Nós tamo falando de um carro que o pé de boi dele é 120k, velho. 120k. 10 anos do salário de um trabalhador. O pé de boi dessa desgraça, cara. Tá? Que carrinho merda. É óbvio que ele é um carro mais confortável que os hatches e sedãs comuns. Mas sinceramente, eu não achei isso tudo como o pessoal fala. Acho que para estradas muito esburacadas ou um terreno mais acidentado, beleza. Aí deve ser um fator destaque. Mas... Meu irmão, eu só quero que você pense o seguinte, cara. Com 120k, você compra 12 Ipanema. 12. 12 Ipanema. Tá? A Ipanema tem o mesmo design. Bebe o mesmo tanto. Só que ela é mais leve. Anda mais. E tem porta-mala. 12 Ipanema. Compra uma Ipanema, meu irmão. Mas não compra essa merda, cara. Mas também não inventa de querer colocar seu Renegade 1.8 automático em trilha ou lama pesada. Ele vai passar vergonha. E esse carro já é meme por não subir rampa de shopping. Só que aí convenhamos. O dono de Renegade não é o cara mais esclarecido do mundo. Quase sempre ele tá provando que a estupidez humana não tem limites. Então muitos nos proporcionam esses momentos sublimes que viralizam na internet. Momentos onde homens tentam provar que são bons no que estão fazendo. E acabam fazendo merda no final. A Renegade 1.8 não tem força suficiente pra puxar esse carro numa trilha. Por isso existem trechos em que o Uno passa liso. Enquanto a Renegade agarra. O Uno é um carro muito leve e ágil. Então ele não para. Mas a tia arrogante que acha que consegue tudo na base do grito. Acaba tendo sua Renegade atolada. Cara, olha que lindo, cara. Olha que lindo, cara. Camarada carro é espetacular, né velho? Como homensado. Claro que a FCA podia ter colocado o motor mais forte logo de início. Não ter esperado até 2022 pra finalmente lançar o 1.3 turbo. Mas querendo ou não, para quando esse carro foi lançado em 2015. Foi uma sacada inteligente. Pois a versão a diesel era quase 20 mil reais mais cara. Sendo o e-torque já o motor consagrado. Sem injeção direta ou turbo. Tinha manutenção simples. Peças de palio que eram fáceis de achar. E um câmbio automático aizinho que todo mundo pagou um pau. Mas que teve um defeito crônico que era de trocar água com o óleo do câmbio de caixa. Podendo assim comprometer todo o câmbio. Ó bicho, o que tem de recall dessa merda pelo mundo afora? O que essa Renegade dá pau? Cara, essa Renegade, cara. Ela faz a vida do mecânico, cara. Essa Renegade, cara. Faz a vida do mecânico, cara. O que tem de mecânico que quitou a casa própria por conta de Renegade não tá no gibi, velho. Não tá no gibi, mano. O Fiat sabe disso e até fez o reparo. Mas o recall... Aí não. Muito trabalho e grana envolvida. Pra que tanto alarde? Vem cá, a gente tenta arrumar. Só não fala pra ninguém. Jeep Renegade Sport Automática 2021. A Fiat finalmente aprendeu a fazer carros médios que vendem bem. O segredo foi tirar o emblema Fiat. O Compass é melhor? Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Mas aí é outro estilo de carro pra outra galera, né, velho. A mesma coisa. A Overlander também, a Overlander também é muito melhor. Pô. O Compass é melhor? É. Por isso que ele custa o dobro. Né? Agora, ele é pesadão. Ele é pesadão. Né? O que que é muito melhor do que uma Overlander, do que um Compass? Um GWM Aval. Procê que tem aí trezentas pilas, duzentas e tantas pilas sobrando. Compre um Aval, meu irmão. Compre um GWM Aval. O carro, bicho, o carro tem projeção. Você tá ligado que o carro projeta, ele tem câmeras em torno dele todo, que leem o trânsito em volta de você e projeta num visor que fica na frente do capô, tá? O desenho do trânsito, como ele tá acontecendo ao vivo. Você sabia disso, velho? Olha isso, cara. Não é só que o carro estaciona sozinho. Não é só que a desgraça do carro híbrido tem mais de mil e quinhentos quilômetros de autonomia com um tanque. Um tanque. O carro projeta o trânsito ao vivo como ele tá acontecendo num visor que fica na frente do capô. Você tem um pedaço da visão que você olha e ele vê, ele faz tipo uma projeção holográfica. Carro chinês, meu irmão. Carro chinês. Só não pode projetar no centro do rio, que é perigoso. Tem um cara com a cimitarra, tá? Eu posso tá fazendo parecer que esse carro é uma grande abominação. E sua larga base de fãs podem querer me jogar na fogueira com razão. Ah, mas ele bebe tanto quanto os rivais. Ah, mas ele anda tanto quanto os rivais. Ah, ele tem a manutenção simples e é um carro de boa revenda. Então por que tanto ódio se eu invejo... Manutenção simples. É simples, você faz manutenção toda semana. De uso liso. Brother, eu não testei os rivais. Eu testei esse aqui e eu achei que ele chupas. Se a concorrência consegue ser pior, aí é problema deles. E quando a gente testar, a gente confere. Eu não vou nivelar por baixo e falar que esse carro é bom, porque os rivais conseguem ser piores. Só que tem uma coisa que eu não posso mentir. Esse carro é um sucesso. Ele vem ocupando espaços nos segmentos dos SUVs. Provavelmente o segmento mais quente dos últimos anos. Então como explicar o sucesso de um carro tão fraco? Um bom ponto pra começar a se analisar é o design. Podemos muito falar sobre os aspectos... Um bom ponto pra começar a se analisar, meu... É o sucesso dos SUVs, tá ligado, meu? Veículo suburbano, né, meu? Porque suburbano significa a mesma coisa lá e aqui, meu. É um carro, meu, que, pô, o Fê tem, o Dan tem, o Cacá tem, a Mari tem, a Fê tem, a Dan tem também. Você entende, meu, de onde que vem o sucesso, meu? Porque agora, meu, eu não dirijo mais esses carros brasileiros, meu. Eu tô dirigindo, meu, um jipe, meu, carro americano, meu. Eu me sinto, meu, como se eu estivesse na própria Orlando, meu. Passeando na Disney, dando rolê no Epcot Center, tá ligado, meu? Porra, meu. High stakes pra caralho, meu. Negativos desse modelo, isso é algo que não falta, mas olhando pelo lado positivo, ele é sim um carro bonitinho para o padrão. Ele consegue combinar muito bem os aspectos clássicos de carros da Jeep, algo que complementa o ambiente urbano. No geral, ele tem linhas agradáveis, retornando aquela ideia de ser um carro aventureiro. Eu acho feio pra caralho. Eu, desculpa, eu não gosto. Eu não gosto, cara. Não gosto. Acho feio pra caralho. Quer ser quadrado? Seja quadrado. Quer ser redondo? Seja redondo. Ah, eu quero ser quadrongo. Você não pode. Você não pode ser quadrongo. Ser quadrongo é feio pra caralho. Você é quadrongo. Você pode ser redondo e você pode ser quadrado. Você não pode ser quadrongo. Tá? E esse carro é um carro quadrongo. Mesmo que seja propaganda enganosa. As luzes traseiras também conseguem se destacar com facilidade. São quadradonas com esse X no meio. É um detalhe que acaba sendo emblemático no carro. A Renegade... Que é feio pra caralho, velho. Essa luz traseira do Renegade, velho. Sabe qual que é a sensação que dá? Que na hora que o cara fez o design dessa porra no AutoCAD, deu pau e apareceu esse X. Não conseguiu carregar o present do design no AutoCAD. Tá? Essa é a sensação que dá. O cara fez esse design no AutoCAD com preguiça no meio da madrugada. Tá? E aí entregou essa porra pros caras da Fiat. Ele já tava de aviso que ele ia ser demitido. Ele sabia que ele ia rodar. E aí ele esqueceu de loadar o present. E aí ficou essa merda. O Renegade é cheia desses easter eggs e referências à guerra. E supostas capacidades off-road. Eu posso achar cafona. E um pouco brega. Mas a classe média bobada adora. Onde normalmente se tem as linhas vermelhas que indicam o corte de giro nos carros normais. Na Renemel, é um sujo de barulho falso. A linha do vidro tem um Jeep das antigas. E no porta-mala tem umas linhas que remetem à grade dos Jeeps. Sinceramente, eu acho isso tudo deveras tosco. Pra mim é a prova que a crise também é estética. Que isso, meu? O cara não entende, meu. Ele não entende, cara. Que a verdadeira guerra é a cidade grande, meu. Porque é uma guerra de high stakes contra high stakes, meu. Todo dia, quando eu acordo de manhã, no meu apartamento alugado em Perdizes, por 14 mil reais, 22 metros quadrados, super bem aproveitados. Mas para os quarentões adoradores de implante capilar, é muito legal e divertido. Ótimo para mostrar aos amigos no churrasco do Futebas. Outro aspecto de destaque na estética do Renegade é a frente. A grade dos modelos da Jeep já se tornaram um ícone no mundo automotivo, estando presente nos mais diversos modelos da montadora ao longo das décadas e interpretações diferentes. Aqui ele segue muito bem o estilo do carro, com os faróis clássicos redondos. Ó, pega o papo reto aí e dá o like no meu vídeo também, tá? Às vezes tem mil e tantas pessoas assistindo e tem menos três likes. Porra, dá o like aí, caralho. A Jeep, inclusive, parece se orgulhar bastante do desenho da frente dos seus carros, mais especificamente dos Jeeps clássicos, aqueles usados pelas forças armadas dos Estados Unidos quando ainda era um modelo fabricado pela Willys. Essa visão, no entanto, não é algo muito agradável para diversos países do globo. O Jeep original teve sua estreia em combate na Segunda Guerra Mundial, se provando um veículo muito robusto e ágil, exercendo com maestria as funções que lhe foram designadas. Também foi usado na Guerra da Coreia e também teve sua participação, mesmo que reduzida, em um dos mais catastróficos conflitos da história humana, a Guerra do Vietnã. Vietnã, um país lindo que não foram poupadas bombas, armas químicas e tiros de fuzis para que ele servisse aos... O camarada fala demais, habla muito, cara. Eu agora, velho. Eu agora, velho. Só vou ouvir bater pau. ...países do centro do capitalismo. Ele não vende no Vietnã porque seria o equivalente a rodar com uma moto plotada com a bandeira dos Estados Unidos, tocando Born in the USA. Esse carro é um símbolo do excesso americano em um formato pequeno. Ele não teria esse apelo lá. Para os vietnamitas, um Jeep significa destruição, caos e mortes. Isso reflete nas pessoas que até hoje são impactadas pelos efeitos da guerra. Mas aqui no Brasil... Cara, eu só me lembro da... Ô, cara. Nossa. Calma aí. Eu tô com a cabeça ruim. Pera aí. Sarah Silverman. Sarah Silverman. A Sarah Silverman tem uma música que é maravilhosa. Tá? Que vocês não vão conseguir nem entender por causa da minha voz, que tá toda fodida. Tá? Que tem uma parte que é assim. Jewish people driving German cars. Jewish people driving German cars. What the cock is that shit? Né? É... Eu não sei se é de I'm fucking Matt Damon isso não, cara. Isso... Isso é de outra música dela, cara. Tá? Que é basicamente isso, né? Que é o que ela tá falando. Ela tá falando, porra, os judeus dirigindo carro alemão. Que merda é essa? Né? O contrário da FUBU. Né? Que porra é essa? A chupaia. E sinceramente, gente. Vocês acham que o Renegade é o exagero americano? Meu irmão, vocês não conhecem o mercado automobilístico dos Estados Unidos. O mercado automobilístico dos Estados Unidos é uma aberração da natureza. Ô bicho, o tamanho das escaleides é só SUV e é SUV que cabe oito pessoas e trinta e dois cadáveres e a Dodge Ram é pequena. Aí é as Chevy e as GMC e bicho. É bizarro. Os bagulho tenebroso, cara. Os bagulho tenebroso. Eu vou abrir um aqui. Deixa eu só meter um bagulho aqui. Pra vocês poderem ver essa desgraça, cara. Deixa eu pensar num bom aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar uma Chevy Suburban. Tá? E um Yukon. Tá? Vamos pegar uma Chevy Suburban e um Yukon. Yukon. Tá? Só pra vocês verem isso aqui. Essa porra. O tamanho dessas porra. O tamanho dessas desgraça. Tá? Olha aqui, galera. Isso aqui é uma Chevrolet Suburban. Tá? Isso aqui é a Suburban da Chevrolet. Esta desgraça tem três fileiras de cadeira. Isso aqui é alto pra caralho. Não tem estabilidade nenhuma. Nenhuma. Tá? A distância de eixo é uma aberração. Você tem que ter uma carteira E pra dirigir esse caminhão. Esse carro de funerária, velho. O bagulho é muito grande. Tá? Mas fica tranquilo que são todos assim, cara. Tá? Isso aqui é um GMC Yukon. Tá? Isso aqui bate preço com ele lá. Tá? Bicho. É tudo ridiculamente gigante e bizarro. E bebe pra caralho, cara. Bebe pra caralho, cara. Sabe? Aí fica a cidadezinha de 12 mil pessoas com 72 mães dirigindo essa porra pra cima e pra baixo. Cada merda dessa ocupa 45 vagas. E a galera nos Estados Unidos não sabe estacionar. Eles estacionam tudo errado. Meu irmão, é uma aberração. É uma aberração, cara. Tá? É o carro do sonho da classe média bolsonarista que o ápice da vida foi fazer uma viagem para o... Aí, olha essa porra aí. Você acha que isso aqui é grande, meu irmão? Isso aqui é um carro minúsculo. Isso aqui é o que eles dão pros cucarachia. Tá? Esse carro grita colonialismo pra otário. Tá? Esse carro aqui é minúsculo. Ele pretende ser grande por fora e ele é minúsculo por dentro. Isso aqui é colonialismo pra otário. Tá? Sabe? É o cara do Bacurau falando... We are white too. We are from the South West. We are from São Paulo. We are as branco as vocês. Tá? É esse o rolê aí. Orlando ver o Mickey e trazer Muamba. A falta desse carro no Vietnã mostra uma vitória da classe trabalhadora numa das guerras mais sanguinárias e idiotas da história. Jeep Renegade Sport 1.8 automático 2021. Eu não aguento mais tanto vira-latismo. O exemplo do Vietnã é um a ser seguido. Principalmente nós do sul global, que estamos na periferia do capitalismo. Inclusive, quando paramos para analisar o quão bem desenvolvido vários aspectos do Vietnã estão à nossa frente. Só que esse é um longo caminho a se percorrer. Ainda mais se tivemos que contar com a presença ilustre deles, os donos de Renegade. Gente, vamos só pensar que se o Vietnã fosse do tamanho do Brasil, o Vietnã tem a metade da população do Brasil, teriam morrido no Brasil na pandemia 550 mil pessoas a menos. A menos. Vietnã, hoje em dia, está brigando com a China para a tecnologia de ponta global em várias áreas do desenvolvimento. Vietnã é para onde o trabalhador estadunidense vai para se aposentar. Sabe por quê? Porque lá tem saúde pública. Tem um rio de americano, um rio de americano, que vai para o Vietnã depois que aposenta. Porque se ele ficar nos Estados Unidos, ele não vai ter como ter saúde. Ele vai para o Vietnã para ele poder ter saúde. Você sabe qual que é o único país no mundo que está crescendo num nível que a China cresceu na década de 90 e 2000? Vietnã. Vietnã. Ah, e o Jamil Chade falou que o Vietnã prende jornalista. O que o jornalista fez? Porque jornalista que fala merda, meu irmão, tem mais a que ser preso mesmo e pau no cu do jornalista. O dono do Renegade pode ser aquele trabalhador que depois de muito esforço e luta, conseguiu conquistar melhores condições de vida e agora busca desfrutar um pouco mais de suas conquistas. Ele vai lá e escolhe sua Rene, já que é um carro bonito e um carro da moda. O problema é que para muitos desses proletários, lhe falta aquela consciência de classe, já que por muitos anos de consumo de conteúdo liberal e meritocrático, foram iludidos achando que agora eles estavam encaminhando para finalmente ficarem por cima da carne seca. E aqueles que não tiveram as mesmas condições, apenas não trabalharam o suficiente ou não foram competentes o bastante. O dono da Renegade ficou com sua cabeça deitada Olha as perninhas brigando para ter um espaço nessa prisão sobre rodas aí. ...no travesseiro, sem dormir, pensando que o Lula vai implantar o comunismo, que ele vai tomar o seu tão precioso carro financiado em 48 vezes para dividir com aqueles vagabundos esquerdistas que não trabalham segundo eles. A desconexão da realidade por parte dessa galera é algo que me impressiona. Eu queria muito ter esse otimismo em relação à implantação do comunismo e fiquem tranquilos que a gente não quer sua Renegade usada e deslocaliza. A gente quer a fábrica que produz os carros. Vocês são trabalhadores como nós, talvez um pouco menos fodidos, mas vocês estão a uma demissão de irem ao olho da rua. A vida de vocês são como as aventuras de Dick e Jane, só que sem a coragem de fazer nada e nem chegariam na cena final e se chegassem, provavelmente apenas sacariam o cheque e foda-se os outros trabalhadores. O que não falta são acontecimentos bizarros para exemplificar o... Cara, como eu amo o camarada Carco, né cara? Não tem um enterro que sobra depois que passa, né? Não tem um enterro de caixão aberto com ele, né velho? Como que habla, velho? E é isso, velho. O pessoal tem que entender que é gado pequeno na fila do pão. Ah, eu ganho 40 mil por mês de salário. Você ganha o quê? 40 mil por mês de quê? Eu não ouvi a última palavra aí? Salário. Eu sou burguês. Para de trabalhar um mês então, filha da puta. Salário. Tu vive de renda da terra? Tu vive de debênture? Não? Gado pequeno na fila do abate. Diferença que a gente tem, nós proletariado, meu irmão, é quem sobrevive até o final do dia, quem sobrevive até o final da semana, quem sobrevive até o final do mês e quem sobrevive até o final do ano sem salário, tá? Sem salário, tá? Pelo amor de Deus. Obrigado, Raderach, por ter lembrado, né? Estados Unidos prende jornalista o tempo inteiro. Sabe o Assange? Pena de morte. Mas não. O Vietnã prendeu um jornalista. O que o jornalista estava fazendo? Falando merda e fazendo propaganda liberal de guerra fria cultural contra o Vietnã. Né? Ó que merda. Ó que merda. É, a democracia e os direitos humanos. Grande preocupação de Estados Unidos e seus comparsas. Estado em que boa parte da classe média brasileira se encontra. Para eles, é totalmente inconcebível que alguém não tenha os mesmos pronomes que recebeu no nascimento. Mas é totalmente normal fazer uma roda de oração para um pneu. Ou mandar sinal com luzes de celular para os ETs chegarem no Brasil para salvarem o mito. Pelo amor de Deus, coloca esse vídeo, cara. O vídeo do ET, cara. O vídeo do ET é muito doentio, velho. Eles até podem querer levar algum patriota ou outro para dissecar e ver como essa aberração funciona. Mas o Renegade deixa quieto. Porcaria não dá para ficar levando muito quantidade, não. Como se não bastasse toda essa bravata, ainda temos alguns que bem no espírito do antigo Willis fazem pintura no Renegade remetendo um antigo modelo militar. Algo que eu só posso caracterizar como uma tara muito mal resolvida por militares. Mas não era de se esperar diferente, já que eles ficaram mais de 72 horas em frente aos quartéis só para sentir o fedor das fardas suadas dos soldados que com certeza não recebiam bem o suficiente para ter que lidar com esse tipo de gente insuportável e escandalosa. Jipe Renegade esporte... Bicho, contar um negócio para vocês, contar um negocinho para vocês. Tem um amigo meu, cresceu comigo lá em Pompéu, que ele é do Exército, tá? Ele é do baixo, baixo clero do Exército, não é oficial, é suboficial. Então o que acontece? Está lotado na cidade do interior de Minas e aí, meu irmão, foi fazer o quê? Guarda na porta do quartel. Aí os véio da cidade fechou o bingo, os véio ficou louco, começaram a fumar zap, chupar telegram, narigar telegram, os véio fica louco, vai para todos os véio para a porta do quartel. Bicho, quase três meses de ter que fazer plantão alternado na porta do quartel, porque os véio queria entrar dentro do quartel. E aí, quando abria para um trocar e o outro entrar, os véio saiam correndo e entrava dentro do quartel, gritando, me salve Bolsonaro. Aí tinha que arrastar os véio para fora do quartel. imagina que desgraça, o trabalhador fudido, trabalhador fudido, suboficial é tudo fudido, seja PM, exército, bombiro, tudo fudido, tudo trabalhador fudido. E aí, cara, não pode bater, não pode descer a lenha na veia arada, porque tem um major lá em cima, quartel pequeno de interior, nem coronel não tem essa porra. Mas aí tem o major, tem o tenente coronel, tem um cara que está subindo lá que fala, não, o que é isso, não sei o que. Velho, plantão alternado sendo babysitter de idoso, meu irmão. 1.8 automático 2021, o carro oficial de quem invadiu o STF, mas antes logou no Wi-Fi oficial usando seu nome real e seu CPF para poder postar os seus crimes em redes sociais. No Instagram, com geolocalização. Na live passou o Pix e o Pix era o CPF. Ô bicho, eu fiz a cobertura da live dos bolsonaristas nos dias, velho. Os caras, velho, estava passando o próprio Pix em CPF na live. Tamo aqui cometendo crimes, ajude a gente a cometer crimes, meu CPF, manda o Pix, é o CPF aqui. Aí estava lá, canal do Josias maluco. Aí você ia lá e digitava o Pix Josias da Silva Sauro. Ô velho, o bicho, o grau do flagelo, meu irmão. O grau do flagelo. Por que choras, Darwin? Sabe? Nossa, bicho, difícil demais. A pergunta que vocês estão até agora, a resposta é, por que a Renegade é pior que o Kwid? Simples, quando você compra um Kwid, você não espera nada. Ele é o carro mais barato do Brasil. Você sabe que ele é paia. Ninguém está escondendo isso de você, mas ele é um carro econômico que virou uma ferramenta de trabalho para muitos brasileiros. É isso, é isso. Bicho, comprou o Kwid, o que você espera do Kwid? Que ele seja econômico e que ele te faça o deslocamento que você precisa. Fim. Fim. Ah, o carro é uma merda. Nós sabemos. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Sabe, ninguém compra um Kwid achando que há Mercedes. Sabe, não é tipo assim, porra, comprei um Kwid e fui abrir a porta e notei que a porta não é de gaivota. Eu achei que era uma Lamborghini Lola, mas era um Kwid. Não acontece, tá ligado? Isso, ninguém fica surpreso. Ninguém fica surpreso. Você pode até ficar decepcionado, mas não existe surpresa, cara. É igual no Hellboy 1, quando vai matar o satanista lá junto com a mulher dele e ele fala, e aí, Benzão, pra onde nós vamos não nos aguarda surpresas. Meu irmão, quem entrou num Kwid não tem surpresa nenhuma, nenhuma, nenhuma aguardando ninguém ali dentro. Sabe, ninguém cresceu na vida sonhando, falou um dia vão inventar um carro igual um Kwid e eu vou ter esse Kwid. e eu vou entrar nele e eu vou ter um orgasmo prostático que vai explodir o vidro do Kwid de tanta esperma, de tanta gala. Nunca aconteceu. Nunca. Não existe surpresa no Kwid. sejam para pilotos de aplicativo ou para carros de frota da internet e outros serviços. O Renegade, por ser o dobro do preço, estando no nosso mercado há quase 10 anos, tendo tantos elogios a seu respeito, eu achei que seria um carro melhor, mas ele tem tantos defeitos que eu não consigo pensar que hoje um carro desse 2021, ex-locadora, tá saindo por média de seus 90 mil reais. Na real, ele é isso aí, um carro altinho que no mínimo podia ser melhor e no máximo ele é muito. ó, bicho, assim, na moral, cara, noventa, noventa, noventa mil reais. Noventa mil reais. No, 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 noventa mil reais. na desgraça de um renegade usado, cara. Noventa pau, cara. Aí, eu só vou falar um negócio pra vocês, cara. Noventa pau. Tá? Noventa pau. Noventa pau. Carro de noventa pau. A SX. Noventa pau. Ah, João, essa SX tá cara, fica tranquilo. Compra essa aqui de oitenta que tem trinta mil quilômetros a mais. Tá? noventa mil reais na desgraça de um carro usado que não faz porra nenhuma. Porra nenhuma. Compra um ASX, porque essa merda é quatro por quatro. Você vai conseguir enfiar essa desgraça numa fazenda, num sítio que você não vai conseguir com o seu renegade, porque ele vai quebrar. nota que você precisar de ultrapassar um caminhão, o bicho voa. É mais econômico do que ele. Ou se não, cara, compra três Niva. Compra três Niva. Tá que pariu, meu irmão. noventa mil real. Velho. Muito irritante. É um carro que se você der mole, ele vai te levar à falência. Essa classe média não liga se ele bebe muito ou se ele anda pouco. O que realmente importa é como eu sou visto pela sociedade. Ele representa uma melhora de vida, um novo lifestyle. Quando eu tava dando uma tapeada no carro antes de devolver ele, para que eu também não pagasse a taxa de lavagem, um vizinho meu me viu e falou pô, tá dando um trato no carro novo, hein? Ele ficou meio decepcionado quando eu falei que esse carro era alugado. Quando as pessoas te veem nesse carro, elas já acham que você tá bem de vida e como o Renegade ficou tanto tempo igual no mercado, que se você chegar com uma modelo 2015 e falar pra vizinhança que ela é novinha, o pessoal provavelmente vai acreditar. É basicamente tudo igual, quase uma nova Tucson e tão caricata... Desculpa, cara, o quase uma nova Tucson aqui eu engasguei, velho. Quase uma nova Tucson foi genial, cara. Bicho, tudo que eu falo com você é o seguinte, Tucson é uma cidade no Texas, não tinha como dar certo, né? É isso. Quanto à primeira, eu acho que a Renegade foi o clássico... E assim, sinceramente, cara, a Tucson bota a Renegade pra mamar, tá? Tucson é no Arizona, né? Desculpa, tudo nos Estados Unidos, tudo lugar de filha da puta, tá? A Tucson bota o Renegade pra mamar, cara. Pra mamar, tá? Tucson é do caralho, tá? É confortável, o porta-mala é bom, é mais econômico do que um Renegade. Vamos lá, vantagens. A autonomia é maior, é mais econômico, é mais confortável, tá? É mais confortável, tá? E o arranque? É, não, aí nós não estamos falando disso. O classe A que deu certo. Até a chegada do Renegade em 2015, todos os jips eram importados e fora do acesso do grande público. Só que com a nacionalidade... Nossa, o classe A foi um delírio coletivo da classe média alta brasileira, não foi? Teve uma época, velho, que tu passava na rua, na frente de colégio de playboy, cara, e tinha uma fila de moçoilas, de luzes e permanente dirigindo classe A? Que delírio, cara. Que delírio. ...realização da produção e com os planos da Fiat fazer ele ser um produto global, focando principalmente em países como o Brasil, ele com motor 1.8 foi o A160 da geração Nando Moura, só que sem os erros da Mercedes e com um desenho bem mais apelativo. A Fiat... Foi o A160 da geração Fernando Moura. Eu te amo, camarada carro. ...final, a Rene virou moda, virou status. O dono... Olha o carro rateando. Olha o carro rateando na subida. ...da padaria do seu bairro, tem uma. Olha a BMW puta atrás. Olha a BMW puta e o carro rateando na subida. ...seu influencer favorito, tem uma. Mesmo que ele é uma grande piada para a galera do acelheiro, ele só pode ser essa piada porque ele é famoso. Se ele fosse esquecível, ninguém se lembraria dele, nem para querer zoar. Olha o carro rateando a BMW passando raiva, cara. O carro é lentaço, pesadão, cara. Amarra uma corda e puxa. ... Renegade Sport 1.8 automático 2021. O carro oficial da frase. Aí, mano, promete que você não vai rir quando meu primo de São Paulo chegar? Eu sei que o Renegade virou um alvo fácil. Eu poderia ficar aqui só de marola falando. Renegade, o carro oficial do ovo de Páscoa recheado com Nutella e leitininho. Renegade, o carro oficial de ir comendo madeiro no coco bambu só para poder tirar foto. Renegade, o carro oficial da tia que vive no shopping atazanando os funcionários, sempre fazendo um escândalo quando não é atendido da forma que queria. Afinal, o cliente sempre tem razão. Mas eu vou tentar ir além. O Renegade existe para as pessoas de uma classe média que se acha acima do bem e do mal. E sim, classe média. Ele não é um carro de rico. Pare com isso. Cara, ninguém que tem dinheiro vai ter um Renegade, velho. Ninguém, cara. Isso. Rico é quem é dono dos meios de produção. Não quem tem esse carro enrolado no financiamento. Você é só mais um trabalhador. Ali no máximo uma pequena burguesia que na primeira crise volta para a realidade da forma mais dura. Outra realidade também é que mesmo eu achando esse carro tão ruim quanto ter um aneurisma, nem... Achando esse carro tão ruim quanto ter um aneurisma. Eu não sei nem se eu posso citar isso não, né? Mas essa do Primo de São Paulo eu só lembrei de uma frase que talvez alguns de vocês reconheçam que é todo mundo em São Paulo é idiota porque não existe hipster em outra cidade, cara. Você não é uma princesa, você não é o Johnny Cash, você é apenas mais um designer gráfico. Ah, saudades. Todo mundo acha isso. Para muitos, esse foi seu primeiro carro mais chique. Algo para bater no peito e comemorar. Um sinal de ascensão social. Sim, cara. É um puta pneu de moto mesmo, cara. É um puta pneu de moto, cara. É pneu de perfil alto, cara. Ô, bicho, isso para a curva é ruim. Mas é ruim. Mas é ruim. Mas é ruim. Mas ao longo dos anos, o preço dele tem caído rápido. Esse carro virou um meme tão grande que isso acabou desvalorizando. Um desse aqui, 2021, acha por menos da tabela com facilidade. Eu achei um aqui em Juiz de Fora por quase 10 mil a menos da tabela. Eu achei um aqui em Juiz de Fora por quase 10 mil reais a menos do que na tabela. Não disse carro de leilão e sinceramente eu não tô nem aí. Pode ser que você ache um renegadezinho de um Otávio. Um homem de 1,68m que adora o seu renegade verde militar. Ele roda pouco. Ele só usa ele quando quer arrumar briga. Ele cuidava do carro e o carro cuidava dele. Mas ele acabou tendo que vender o carro porque precisava dar entrada em um apartamento. Eu só teria um cuidado com as renegades de leilão. E olha que são várias. Ó, o povo tá perguntando tio, seu carro, tio, seu carro, tio, o seu carro, tio, seu carro. Meus carros são tudo fodidos, velho. Meus carros na vida inteira sempre foram fodidos, cara. Então, fique tranquilo. Tio tem um carro muito ruim. Mas é o que dá pra gente ter. Tio tem um carro velho e ruim. Tio tem um carro bacana de 2011. Lembra quando eu falei carro velho automático ruim? É o que deu pra ter. É o que deu pra ter. É o que deu pra ter. Né? Então, assim, o dia que você vê o único tida da sua cidade, talvez seja eu. Seja leilão de locadoras ou do estado. Sinceramente, eu não compraria um ex-carro de locadora também. Esses carros são feitos para serem maltratados. Eu não tive dó nenhuma. Nós temos um Jaque também, né, cara? Nós temos um Jaque, né, cara? Não, eu tive um J3 muito tempo, né? Pô, o J3 era uma delicinha, cara. Tá? O J3 era uma delicinha, cara. Que delícia, cara. Tive a Livina também. Livina era uma delícia também. Delícia. Tá? Mas tamo aí no tida, cara. Tem uma dessa Rene. Um, porque eu odiei esse carro e dois, porque foda-se, é alugado. Pro meu mano aí da locadora, um grande salve. Você sabe quem você é e tamo junto. Pode ter certeza que praticamente todos os outros 28 mil quilômetros rodados antes de chegar na nossa mão também foram no cacete. E com certeza a manutenção foi bem naquela linha tênue entre ser o básico para rodar e sim. Acredito que... É, é porque, é por causa disso, cara. Quando você fala assim, ah, às vezes a galera vira e fala assim, porra, Mitsubishi dá, dá muita manutenção. Não dá. Você tem dois tipos de Mitsubishi. você tem um Mitsubishi que você vai ter um Mitsubishi 15 anos e você vai trocar pastilha e pneu. E você tem um Mitsubishi que com quatro meses vai começar a dar pau e que você vai comprar três BMW fazendo a manutenção desse Mitsubishi. Sabe? Quando eu falei lá da SX. Né? Então, às vezes, é isso. O Renegade é isso. Você pode ter dado a sorte de ter pegado o Renegade que deu bom e você vai trocar pastilha e pneu nele. Ou, você pode ser 90% dos donos de Renegade e pegar o Renegade que vai abrir o bico a cada três meses e vai te custar o rio do cu. que os próximos quilômetros dela também não vão ser sutis. Então, eu não arriscaria. Na real, eu não compraria esse carro de forma nenhuma. Eu não sei por que eu tô ajudando vocês a escolher uma Renegade. Sei lá, se é pra ficar na linha Fiat, compra um Kronos 1.8 2019. É mais espaçoso, bebe menos e anda mais. Ah, mas se bateu, morreu. Amigo, até pouco tempo atrás a gente tava andando de uno. Para com isso aí, mano. O Onix por anos foi o mais vendido, sendo que ele tinha zero estrelas. Mas o Renegade é a ideia de estar acima de todos. As seguranças de estar olhando de todos de cima pra baixo. É um carro que ajuda a reafirmar muitas coisas. Mas eu entendo que ele não é pra mim. Eu sei que o público-alvo dele não sou eu. E graças a Deus a Estelantes escolheu essa estratégia porque ele é um sucesso. Vendeu muito e ainda vende bem. Ele acertou em cheio na galera 40 a mais. Às vezes abrangendo alguns jovens descolados como por exemplo a Júlia, patriciona de Facu que vai com a Renegade da mãe dela para a aula de arquitetura. Alguns jovens descolados descolados da realidade e da razão. Alguns jovens descolados do conhecimento automobilístico. Alguns jovens descolados da capacidade de entrar no Google e procurar review. Tá? Esse é o descolamento. É o descolamento da realidade sensível. Mas ela também pode ser o plano de fundo das fotos daqueles tiozões de óculos escuro que vão te responder no seu comentário falando mal do mito e ficam defendendo seu carro em todo post que fica tirando onda da Renegade. No fundo ele queria uma toro mas a grama apertou e a esposa gostou mais do Jeep. Nesse ponto a Fiat acertou em cheio no seu público. O público cafona. Jeep Renegade Sport 1.8 automático 2021. Aquele sobrinho chato e chorão que você tem que ajudar a criar. Cara, eu amo o carro de review. Amo o carro de review. Maravilhoso. Imortal em nossos versos. Gente, compre os bonequinhos de carro. Não tem bonequinhos de gente? Tem bonequinhos de carro também. Compre os bonequinhos de carro lá na loja que está patrocinando ele. Ajuda o homem lá. Ajuda o camarada carro. Quero agradecer a quem está patrocinando o tio também. Você. Tá? Você, você especialmente todos você. Né? Porque quem patrocina o tio é vocês. Tá? O tio tem o único único projeto que distribui 1.800 livros do nosso campo. Me fala outro cara que faz isso, cara. Nem youtuber grande. Nem os cara pica cheio de dinheiro faz isso. Tá? E eu conto com vocês. Só com vocês. Então, obrigado a todo mundo. Quem quiser ser assinador do canal assina o canal vira membro deixa o pix manda pix manda foto do pezinho manda áudio do pinto pro tio. Tem cena pós-crédito aqui. Esse carro aqui, mano o maior defeito dele, meu. O maior defeito desse carro, meu. É não, tem uma moto acústica. Ô dona Fiat! Ô dona Fiat! Ô dona Fiat! O barulhinho bom, mano. É. Tá, porra! De novo! Só os plásticos secos, né, velho? Só os plásticos secos, cara. É isso, jovens. Quero lembrar pra vocês também, tá? Que agora quando o vídeo do tio termina no YouTube você vai ser mandado direto pro canal de cortes do tio aonde vai ter agora uma outra estreia da parte do nosso da nossa live lá na Twitch onde eu respondo as perguntas de todo mundo. Então fica aí que você vai pros cortes beijo no teu coração tchau tchau voz do tio acabou tchau tchau tchau